Bom, vamos começar o bate-papo, a ideia é que a gente consiga interagir à medida que vocês forem fazendo perguntas, o ideal é que não utilizem o chat como a gente está utilizando até agora e utilizem o ícone PIR que está embaixo aí fica mais fácil. Então, de acordo com o tema, a gente vai ter uma apresentação inteira sobre pontos de preocupação na implantação de UMP, na operação de UMP e pode ser que eu deixe a pergunta um pouco guardada, mas a ideia é que no final da conversa a gente consiga ter sonado todas as dúvidas, tá ok? Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Fabiano, eu sou da KPL Soluções A KPL é uma empresa de software, a gente desenvolve um sistema de gestão, sistema ERP focado totalmente para comércio eletrônico Então, nós estamos aqui em São Paulo, em Alphaville mais precisamente um pouquinho da nossa estrutura, nós estamos há 10 anos no mercado temos em torno de 220 clientes e 280 lojas todas as lojas virtuais, todos os comércios eletrônicos que a gente faz decosse, que a gente faz retaguarda empresas de vários perfis, vários tamanhos, vários negócios, vários segmentos e isso nos deu um pouquinho de conhecimento para estar compartilhando alguns cenários, algumas funcionalidades aqui com vocês O objetivo não é comercial, o objetivo é realmente compartilhar ideias e... para que a gente possa evoluir o mercado como um todo então isso que é bacana Bom, em termos de parceiros, essa cadeia, o comércio eletrônico que se trata de algo relativamente recente no país há 10 anos atrás nem se falava muito disso então assim, para que a coisa funcione a gente precisa de muitos fornecedores da cadeia então a empresa de plataforma, que é o meu site que vende eu preciso do meu sistema de ERP eu preciso de uma empresa que faça análise de risco a gente vai falar um pouquinho disso uma empresa que... uma empresa que consiga fazer o processamento do pagamento enfim, são vários fornecedores para poder fazer isso então, uma questão importante são parceiros parceiros não são comerciais, são parceiros de integração e as aplicações todas têm que estar funcionando hoje a KPL ela tem... ela está integrada com as principais plataformas do mercado tá ok? a gente tem um conjunto de APIs, de web services que são portas de entrada e de saída que permitam que a gente conecte com qualquer plataforma independente de uma já estar funcionando ou não bom, alguns clientes eu estava falando, a gente tem clientes desde... eu sempre gosto de falar de tamanho de operação e não tamanho de empresa então, a gente tem alguns clientes que são empresas grandes mas que a operação de e-commerce ela é menor então, por exemplo uma... uma empresa como o Arezzo, né? eu gosto de citar nomes porque a gente materializa as situações, né? ele tem mais de 300 lojas físicas e o negócio online é um negócio recente então, portanto, é uma empresa grande aonde o negócio online, ele é menor tá ok? então, a gente tem clientes aí de portes desde 10 pedidos por dia, 20 pedidos por dia 100, 200, até um extremo como o Manet Shoes que processa em torno de 35 mil pedidos, notas, diariamente então, KPL é o nome da empresa Abacus é o nome do software tá ok? o Abacus é um sistema de ERP voltado para e-commerce e agora a gente vai explicar em cima do Abacus porque naturalmente é uma ferramenta que a gente conhece bem mas isso vale realmente para preocupações que nós temos que ter na hora de escolher um fornecedor independente de se é KPL ou não, né? então, é justamente essa a ideia a gente conseguir entender como é a cooperação dentro desse mix de clientes que a gente trabalha que funcionalidades que a gente espera de um ERP e de um Abacus à medida que vocês forem gostando ou não tem um íconezinho aí, like, gosto e não gosto, né? aí eu vou sentindo aí se eu estou agradando ou não eu acho que é uma bacana, né? uma maneira de eu ter o feedback, tá ok? então, vamos lá para que a gente tenha uma abordagem prática dentro do cenário a gente tem duas empresas importantes que tem que fazer o papel para o negócio online funcionar a gente tem a plataforma de e-commerce tá ok? e a gente tem também o sistema de back-offs então, são duas empresas distintas com softwares distintos e que tem que funcionar de maneira integrada então, do lado esquerdo aí do slide a gente tem a plataforma, o e-commerce do lado direito a gente tem o Abacus como sugestão, né? que seria o sistema ERP o sistema de back-office a gente tem duas setas que é um caminho de mão dupla aonde o sistema tem que funcionar então, o que a gente o que a gente define como padrão como sendo uma boa prática de mercado a integração de produto ela nasce do lado direito ou seja, no sistema de ERP a informação de produto nasce no ERP e a parte que é importante ela é exportada para o e-commerce quando eu digo a parte que é importante porque quando a gente fala de produto a gente está falando de informações da parte chata do negócio que é o que? classificação fiscal MCM situação tributária alíquota de imposto imposto enfim a gente tem todas as preocupações que são inerentes ao ERP inerentes a uma empresa que vai que vai emitir a nota fiscal lá no final só que a gente tem que atender também as descrições do site quer dizer a categorização um produto ele faz parte de mais de uma categoria por exemplo um determinado tênis pelas características dele eu crio uma categoria running ou seja quem faz corrida vai usar aquele tênis se clicar no running o site vai terminar achando o produto que interessa para ele mas por causa da característica do tênis de repente numa categoria que eu tiver basquete então isso também vai vai terminar sendo encontrado o produto então eu tenho um único produto vinculado a várias categorias isso que é importante além disso a gente tem toda uma questão de dados técnicos características link para o vídeo para demonstração do produto que você tem você tem toda a parte de SEO eu tenho que tomar cuidado aqui porque eu não consigo saber o perfil a gente tem tem 31 participantes agora na sala com certeza de níveis diferentes pessoas iniciando pessoas já no nível mais avançado então eu tenho que tomar cuidado para tentar satisfazer a curiosidade de todo mundo tem vários boas tardes aqui eu dou boa tarde para quem chegou depois de ter iniciado e vamos continuar então assim falando de produto toda essa parte a gente tem um centralizador que a gente entende que tem que ser no ERP a parte que é importante para ir para o front a gente termina mandando isso vir uma integração da mesma forma que a gente tem um produto a gente tem um segundo ponto de integração que é o preço preço de preço por a ideia é que a gente tenha isso dentro do ERP também por quê? porque dentro do ERP a gente tem todo um relacionamento de pedido de compra de entender qual que é a compra que eu faço com o meu fornecedor de eu monitorar a performance desse fornecedor se ele está me atendendo bem ou seja eu tenho preço eu tenho prazo eu tenho a quantidade tá ok? e isso tem que ser monitorado se esse fornecedor é ponta firme ou não então quando eu faço um pedido de compra isso já fica dentro do sistema armazenado e acessível pra todo mundo dentro da empresa e ao mesmo tempo ao mesmo tempo a gente já tem uma previsão financeira do fluxo de caixa porque se eu fiz a compra uma hora a mercadoria vai ser entregue e junto com a mercadoria eu dei um boleto e eu vou ter que pagar o meu fornecedor então a previsão financeira nesse aspecto é importante também à medida que eu tenho a entrada da nova fiscal o que que acontece? ele já alimenta meu estoque alimenta meu contas a pagar ele mata o meu pedido de compra aquela pendência eu tenho recurso de ser parcial ou não eu pedi dez telefones pro meu fornecedor de telefones ele só entregou oito então eu tenho que ir gerenciando essa pendência pra pra poder administrar o relacionamento com o meu fornecedor mas a parte importante que eu chamei esse link da parte de compra e de entrada de mercadoria é pra continuar falando de preço porque à medida que a gente tem o processo de entrada no sistema a gente sabe quanto custa a mercadoria quais são os impostos que estão que foram incidiram sobre aquele custo então custo líquido custo bruto o líquido é o valor da mercadoria o bruto eu adiciono os meus impostos e eu posso determinar uma margem um markup de 50% por exemplo então se uma mercadoria entrou a dez reais o sistema ele já sugere que eu venda aquele produto por quinze claro quando eu digo sugestão jamais o sistema ele pode arbitrar o preço de venda por quê? porque quem vai determinar isso é a concorrência agora o importante pra gente é saber se eu tenho um produto por 15 reais só que ele não é um preço competitivo e eu baixei ele pra 40 é importante eu saber que dentro da minha margem eu estou reduzindo mas isso com controle a gente não pode controlar nada que a gente não possa medir então é isso que a gente vai estar ajudando também então a nossa lança de integração de produto de preço de estoque à medida que eu comprei a mercadoria ele já alimenta o estoque já alimenta o estoque do site disponibilizando o produto pra venda automaticamente e no mesmo momento que eu vendo que eu emito uma nota fiscal que eu despacho a mercadoria pro meu cliente eu eu tenho a saída da mercadoria tá ok? então eu tenho produto preço de estoque que nasce num RP e vai alimentado pro site uma vez lá no site eu vou ter uma série de técnicas que é o que diferencia a plataforma A da plataforma B uma plataforma que custa zero reais grátis uma plataforma que custa algumas dezenas de reais a diferença é uma plataforma que converte mais que converte menos que tem uma usabilidade que tem que tem um cert bacana de forma que os clientes consigam encontrar o produto que tenha uma abertura pra que eu consiga fazer um design bacana que gera credibilidade pro site são todas preocupações de front não tem a ver com o nosso negócio RP mas é importante citar por quê? porque no final dessa história eu vou ter o Fabiano como cliente que entrei na loja de vocês me cadastrei com meu nome meu endereço meu CPF e comprei um determinado produto eu comprei um determinado celular um iPhone por exemplo tá ok? é por 2.500 reais olha que pedido bom né? então se o Ticketmet estaríamos todos felizes não é mesmo? então esse é o outro ponto da integração que uma vez que a plataforma que o front-end que a webstore ela fez todo o esforço pra converter o cliente no final eu vou ter o pedido e o cliente que volta pro nosso sistema e a gente garante a que nesse momento o o sistema de RP vai garantir com logística com separação com PIC com TEC com emissão de nota que a gente vai falar bem detalhadamente aqui a gente vai conseguir que isso chegue ao final com o cliente satisfeito com a mercaderia até aqui tudo bem gente? eu queria um feedback aí tá tranquilo tá indo muito depressa tô conseguindo me expressar de maneira clara legal, legal feedback super positivo bacana vamos continuar então assim então quando a gente fala de integração a boa prática do mercado é isso os pontos de integração são esses produto, preço e estoque que nasce no RP e vai pro front e preço pedido ou melhor pedido e cliente que nasce no front e vem pro RP e tem status de pedido também que a medida que as coisas vão acontecendo dentro do RP a gente vai reportando o front pra 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 que ele consiga posicionar o cliente através de meus pedidos ou mesmo o e-mail do status do pedido dele tá ok? tem gente pedindo contato aqui no final da apresentação que inclusive ela pode ser baixada tem o nosso e-mail enfim fica aí disponível pra gente continuar a conversa depois mesmo depois do evento terminar então vamos lá quando a gente falou de abrangência de integração é o tipo de informação que é trocada mas existe um ponto importantíssimo também que é a maneira como essa informação é trocada por exemplo eu não queria falar muito o TecNase enfim a gente pode dar uma profundidade depois pra isso mas na hora que a gente integra dois sistemas a gente pode fazer essa integração de uma série de maneiras uma maneira simples e bastante usual é gerar um arquivo TXT a gente coloca esse arquivo TXT em algum lugar de comum acordo geralmente uma área de internet um FTP e o outro aplicativo vai buscar esse arquivo e processa essa é uma maneira de integrar? sim é a melhor maneira? não nós entendemos que não por que? vamos supor que eu sou o ERP e eu tenho que mandar o cadastro de produtos que eu estou lançando pro meu site na hora que eu gero um TXT dentro da ótica do sistema ERP o meu papel ele terminou ou seja eu já gerei a informação pra que eu queria só que entre o front e pegar essa informação lá dentro do FTP processar isso criticar ou seja a informação está consistente não está qual que é o exemplo de informação consistente? por exemplo se eu cadastro um produto no ERP e não coloco a informação do peso muito provavelmente muito provavelmente na hora que essa informação chegar dentro do site ele vai criticar por que? o site jamais vai conseguir ter um cadastro de produto sem o peso por que? porque ele não vai conseguir calcular o frete então é uma informação que provavelmente ele tem que recusar ele vai falar o ERP não manda essa informação inconsistente pra mim não porque não serve só que dentro de um arquivo TXT a gente não consegue ter essa comunicação eu estou falando de processo síncrono e assíncrono então assim é uma integração é funciona? não Fabiana então eu não entendi mas já que esse é o problema qual que é a solução? a solução é a gente fazer uma comunicação via um serviço de internet via web service que é o que? é um processo onde a comunicação ela fica muito alinhada eu tenho uma mensageria eu tenho uma fila de produtos de estoque de preço que eu tenho que atualizar na hora que eu mando essa informação o front fala pra gente ó tá tudo certo não preciso me preocupar aí o que eu faço? eu tiro esse produto da fila se por acaso der algum problema esse produto ele continua na fila e aí o que que acontece? a gente vai disparar e-mail vai ter uma tela de log de críticas pra que? pra que o cliente consiga pra que o lojista consiga saber do problema que está acontecendo porque na prática vou imaginar o seguinte cenário eu cadastrei um produto chegou a mercadoria eu dei entrada na nota fiscal eu estou esperando eu estou imaginando que isso já está o estoque já subiu pro site que vai vender só que tem algum problema de integração e eu só descobri isso daqui a uma semana e detalhe me corrijam se eu estiver errado o boleto do fornecedor já veio junto com a mercadoria e ele não quer saber se vocês estão vendendo ou não então assim é importantíssimo que a gente tenha essa agilidade do ponto de integração pra que? pra eu colocar pra eu colocar a informação de maneira correta e de maneira ágil uma informação de pré-venda então eu tenho meu concorrente que ele já está vendendo um produto eu ainda não já tenho um produto em casa não estou vendendo eu vou perder aí uma fatia importante de mercado tá ok? tem gente fazendo comentário aí eu usei o peso somente como exemplo claro que eu estou falando de peso de dimensão tem uma série de informações aí que são importantes mas o importante desse slide é uma vez que nós determinamos a abrangência da integração que é produto, preço, estoque status de pedido que nasce no RP e vai pro site e no site vem o pedido e o cliente que vem pro RP essa é a abrangência a melhor forma de integrar é ver uma integração via web service e detalhe existe um robozinho que nada mais é do que um software que ele é esquedulado ele tem um temporizador que funciona um tempo que a gente acha bastante interessante é de 30 em 30 segundos então a cada 30 segundos ele sincroniza ele vai lá no site e pergunta o site tem algum pedido ou um cliente novo o site vai lá e fala pro robô o robô entrega pro RP aí ele vai no RP e pergunta o RP você tem aí um produto novo um produto que foi alterado um preço que foi modificado um pedido que foi o status modificado o RP fala pro robô e o robô vai lá entrega essa informação via integração pro site e aí a gente tem esse sincronismo tá ok? gente eu queria o feedback mais uma vez vamos clicar no gostar quem acha que tá legal clicar em não gostar quem acha que não tá legal que ótimo que ótimo bacana bacana olha só esse slide aqui eu coloquei o exemplo de um produto que foi cadastrado no RP e que ele aparece dentro do site de uma forma bonita né então aqui a título de exemplo é um site de games então eu tenho o nome tá ok? que é um nome que tá pensado em SEO que o Google vai indexar com preço D com preço por tá ok? eu tenho mais outras informações olha só descrição principais características um link do vídeo do jogo tudo isso foi cadastrado dentro do Abacus que é o nome do software desenvolvido pela KPL dentro do RP tá ok? e apareceu no site bonitão dessa maneira então tá vendo aqui ó requisitos dados técnicos características screenshots tá ok? tem gente perguntando isso tudo independente do RP que eu tenha sim se o RP que você tem tem essa integração bem desenvolvida é esse cenário que a gente vai ter a gente vai cadastrar no RP e vai aparecer lá no site de maneira bonita tá ok? vamos lá gente o que que acontece olha só vamos tentar acompanhar do lado esquerdo aí do meu slide a gente tem na parte de cima o e-commerce ou seja a minha loja virtual tem uma seta de integração que desce eu tô simbolizando aqui a ligação justamente que é o que a gente tá falando até agora do site com o RP com o sistema de back office no caso o Abacus aí a gente tem uma linha do tempo com algumas preocupações alguns pontos de controle até chegar nas duas moças aí que estão felizes da vida com as suas compras na mão brincadeira à parte o que que é o cliente feliz? é o cliente que recebeu o produto certo bem acondicionado ou seja tudo aquilo que foi combinado no site aconteceu e é nessa parte que a gente ajuda tá ok? a primeira preocupação eu coloquei aqui estoque análise de risco antes que alguém brigue comigo tá ok? quando eu coloquei risco aí teve um erro de situação e ficou rico então por favor não me xinguem tá bom? então vamos lá eu tenho algumas preocupações a primeira delas é com pagamento tá ok? então assim a questão do boleto a questão do cartão de crédito então tudo isso pra gente garantir que a informação que o pedido chegue na casa do cliente de forma rápida então tá a primeira questão olha só deixa eu voltar aqui o site quando a gente fala vocês conseguem ver a setinha ou não do mouse onde eu estou apontando? vocês conseguem ver? não? é bom saber né? que eu não vou usar mais esse recurso então tá bom gente vamos lá vamos falar dentro vamos falar de pagamento vamos falar de boleto então assim boleto representa de 20 a 25% das vendas do site claro né pessoal esse é um número esse número é um número genérico de internet pode variar de segmento para segmento então assim o cliente quando ele emite um boleto quem emite isso é o webstore é o site é o e-commerce porém é numa carteira sem registro mesmo sendo uma carteira sem registro em algum momento vamos supor que hoje dia 10 tá ok e aí a gente configura no site o vencimento para 2 dias para 3 dias que é o vencimento do boleto então se o cliente pagar no dia 10 nós como lojista a gente só fica sabendo desse pagamento no dia 11 ou seja em B mais 1 se o cliente pagou no dia 11 eu só fico sabendo no dia 12 se ele pagou no dia 12 eu só fico sabendo no dia 13 ou seja o mesmo pedido pode ser que eu tenha a confirmação no dia 11 no dia 12 no dia 13 ou no dia 14 enquanto isso pode ser que eu queira reservar essa mercadoria então esse é o primeiro item aí estoque eu quis dizer reserva de estoque então se eu tenho 5 peças de um produto daquele telefone o cliente entrou e comprou uma o que eu faço? eu tenho 5 peças físicas no meu estoque tá ok? e aí o que que acontece eu vendo a mercadoria eu empenho esse estoque então meu saldo físico 5 meu saldo reservado 1 e que me dá um disponível de 4 peças essa informação ela já vai pro site de forma que eu consiga disponibilizar o produto enquanto isso eu não tenho a certeza da confirmação do pagamento fizeram um comentário aí muito bem feito também né se dentro desse prazo do dia 10 ao dia 13 se for um final de semana é pior ainda então é verdade é bem comentado bem comentado tá ok? então vamos ver o seguinte o que que eu tô falando de reserva de estoque? o Abacus o RP ele tem que ser capaz de fazer esse processo de reserva então assim se no final do período o cliente não pagou ou seja eu não confirmei o pagamento e eu tô segurando esse estoque certo? o que que vocês acham que deve acontecer? ou seja o cliente não pagou já venceu o boleto a mercadoria tá sendo tá sendo segurada né sendo empenhada por causa dessa venda o que que eu faço? liberação da mercadoria um comentário alguém tem mais alguma ideia ou não? atualizar o estoque irá retornar o produto no estoque envia uma segunda via do boleto cancelar o pedido bacana 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 gente tá todo mundo certo o que que a gente tem que fazer? se a mercadoria tá em estoque ou seja tá reservando o estoque e o cliente não pagou a primeira coisa a ser feita é trabalhar a recuperação da venda ou seja o cliente me custou eu fiz uma campanha paguei um CPC que é um custo por clique absurdo dentro de uma palavra que eu comprei ou dentro de uma uns para de email marketing que eu fiz enfim custou dinheiro trazer o cliente pra minha loja custou dinheiro a navegação desse cliente através de page view através de tráfego o cliente se interessou pelo produto ele se cadastrou como cliente ele fechou o pedido e aí esqueceu de pagar o boleto seria muito insensato na nossa opinião eu simplesmente desisti desse cliente então o que vale a pena vale a pena eu trabalhar a recuperação eu ligo pro cliente eu mando um e-mail eu reenvio o boleto automático enfim eu tento recuperar essa venda se eu conseguir ótimo sucesso se eu não conseguir o que eu vou fazer eu vou cancelar o pedido cancelando o pedido automaticamente aquela mercaderia que estava empenhada ela vai ser disponibilizada pra venda de novo então por isso que eu disse que todas as respostas estavam certas eu só acho errado cancelar automático já pediram pra gente algum tempo e a gente até tem essa opção ah, cancela automático os boletos que não foram pagos mas daí é justamente isso eu estou desistindo do meu cliente faz sentido pra vocês isso ou não? não faz sentido cancelar exatamente bacana bom, só pra fechar o assunto recuperação de cliente o que a gente percebe? em operações pequenas a gente não tem muita gente a gente não tem equipes vamos dizer assim a gente tem um time aí de duas, três, quatro, cinco, seis pessoas vamos dizer assim dentro de um pequeno e-commerce então geralmente você pega uma pessoa que ela faz saque ela atende o cliente e essa mesma pessoa uma metade dela se é que desse pra dividir uma pessoa metade do tempo dela na verdade a gente usa pra poder recuperar e o que a gente percebeu através dos nossos clientes? que o investimento que você faz nessa pessoa com salário com encaro enfim o quanto ela custa isso termina se pagando mediante o faturamento que você tem de volta então assim vale muito a pena eu acho que isso é como dica importante você realmente trabalhar na recuperação enfim a gente estava falando de pagamento falando de boleto né? então assim aí a gente puxou o assunto pra reserva de estoque tá ok? uma vez que a gente tem a reserva de estoque uma outra coisa importante também é a confirmação do pagamento vamos supor que nós somos um e-commerce já de médio pra grande porte processando mil pedidos por dia só título de exemplo tá ok? significa que 200 a 250 pedidos foram processados com boleto uma forma da gente confirmar deve ser o dia a dia de muitos de vocês depois eu vou fazer a pergunta aí eu gostaria de ver a resposta como é que eu faço? eu me autentico lá no meu banco Bradesco no meu banco Itaú com token enfim com mecanismo de segurança olho numa tela uma lista dos boletos dos pedidos que foram pagos e vou liberando no admin da plataforma dizendo ó esse foi pago esse foi pago esse outro foi pago quem de vocês tem isso no dia a dia por favor digam sim legal, legal o processo manual que é disso que a gente está falando ou seja eu tenho que olhar no sistema e manualmente no outro olhar no sistema do banco o que foi pago e lá dentro do outro sistema na plataforma no admin ou no ARP vamos dizer assim e sair liberando pedido isso quando eu tenho 10 pedidos por dia funciona quando eu tenho um volume maior deixa de funcionar como é que a KPL como é que o ABAPO resolve isso? a gente tem uma integração com o banco tá ok? o banco disponibiliza por questões de segurança ele não permite que nenhum sistema se integre nativamente por questões óbvias de segurança mas o que eu faço? eu salvo um arquivinho um arquivinho KNAB CNAB que é um arquivo texto que o banco disponibiliza e dentro desse arquivo tem lá o número bancário o nosso número com o valor pago com tudo certinho o ABAPO é capaz de processar esse arquivo e na hora que ele faz a leitura do arquivo não importa se são 10 pedidos são mil pedidos que estão confirmados o pagamento ele já despacha já libera todos os pedidos automaticamente então assim a dica nesse ponto é eu tenho que ter um sistema de backups que seja capaz de reservar o estoque e tem que ter um sistema capaz de backups que seja capaz de interagir com o banco pra eu processar o pagamento do boleto automaticamente até aqui tudo bem gente? quem tá gostando mãozinha joinha ok quem não tá faz assim legal, legal tranquilo então a gente nós falamos já de reserva de estoque falamos de pagamento dentro do pagamento a gente falou de boleto uma outra preocupação é o cartão de crédito eu só vou fazer um parênteses agora porque assim Fabiano mas a minha plataforma ela já oferece pra mim a parte de pagamento do cartão de crédito só que você tá dizendo que isso tem que acontecer dentro do ORP esse é um conflito bom por que eu chamo de conflito bom? porque você como logista pode optar eu tenho uma condição comercial boa no meu front na minha loja pode ser que debite por lá ou então eu posso fazer isso dentro do ORP e existem vantagens e desvantagens de fazer isso dentro do ORP ou fazer isso dentro da plataforma e a gente vai falar isso um pouco eu vou chamando isso então é só pra não é só pra não não deixar essa dúvida agora porque muitas plataformas oferecem isso tá ok? estão perguntando aqui como é que é feita a troca de arquivos com o banco com o banco não tem jeito né? porque isso é insegurança a única forma é TXT mas não é problema porque o banco só fala um dia depois mesmo o que foi pago tá ok? voltando pro cartão de crédito então o que que acontece? o dado do cartão é captado pela plataforma o cliente fecha a venda e o site já diz lá manda um e-mail e fala na página dizendo ó cliente seu pedido foi concluído com sucesso ou seja o cliente comprou ele não pagou ainda mas a compra já tá feita e isso dá um grau de comprometimento meio que implícito pro cliente de que ele realmente realizou a compra então é legal a gente mandar um e-mail e falar assim ó se o pedido foi realizado com sucesso estamos aguardando a confirmação de pagamento pela instituição financeira ou seja porque isso tá atrelado também aos dias de entrega né? porque a gente fala pro cliente a gente entrega em 3 dias em 4 dias em 5 dias após a confirmação do pagamento tá ok? então o que que acontece? só que na hora da gente debitar o cartão tem um passo importante que é o passo da análise de risco análise de risco ela é diferente de análise de crédito porque análise de crédito numa operação de B2B numa operação de empresa vendendo pra empresa ela ela é simples né? assim ou o cliente tá com o nome tranquilo com o CNPJ limpo ou ele tá com o CNPJ atrapalhado vamos pensar assim e aí a gente define se vai dar crédito pra ele ou não na venda pela internet não por se tratar de uma venda não presencial o que que acontece? pode ser que eu tenha um fraudador eu tô com duas pessoas aqui da KPL que é o Marco e o Rafael eles também são da área comercial e eu vou usar eles como exemplo que eu sempre faço essa brincadeira com eles supondo que que o Marco que alguém aqui o Emílio deu um alô pra ele aqui vamos supor que ele seja o fraudador então ele conseguiu o meu dado de cartão de crédito não sei como tá ok? e ele foi na loja de vocês e comprou na hora em que a minha informação de venda foi ser processada lá pela Visa não vai ter problema nenhum porque eu tenho limite meu cartão de crédito não é roubado pelo menos eu não sei disso ainda que o Marco acabou de roubar os dados dele e o que que acontece? na hora que ele comprar vai aprovar você vai entregar a mercadoria pra ele na hora que chegar a fatura da minha casa eu vou olhar a fatura e vou falar assim ó eu não comprei né? então assim não reconheça essa compra disso que a gente tá falando eu vou reclamar com a administradora claro que vai ser uma luta mas no final o que que acontece? a administradora vai falar pra mim senhor Fabiano o senhor não precisa nos pagar porque já entendemos que não foi o senhor que comprou aí o que que acontece? né? o Marco que tá do meu lado direito ele vai tá com a mercadoria e vocês como lojistas como eu cliente não paguei vocês não paguei a administradora desculpa logo a administradora também não vai pagar vocês então esse é um problema inerente ao negócio de vender pela internet e sempre que nós temos um problema aparece alguém fazendo alguma solução então tem empresas que fazem análise de risco como é que é essa análise de risco? eles analisam analisam dezenas de variáveis até centenas e vão dar um score uma pontuação dizendo ó essa venda ela tem x por cento de chance de ser boa ou ela tem y por cento de chance de ser ruim como é que a gente chega nesse score nessa pontuação? alguns exemplos por exemplo fabiano.com ponto negativo pra mim por quê? porque eu tô usando um e-mail free então ao invés de você estiver usando fabiano.com APL soluções ponto positivo pra mim porque eu tô me identificando dentro de uma empresa mas o fato de eu usar um e-mail do Hotmail significa que eu sou um fraudador é claro que não só que então é uma pontuação uma outra variável além do e-mail área de risco o CEP de entrega baseado no CEP a gente sabe se se tem uma se tá suscetível a ser fraude ou não algumas algumas regiões estão já são mapeadas pelos pelos entregadores pelos transportadores como sendo regiões de maior risco né e esse negócio ele é tão complexo que ele chega ao ponto de ter um atendente ligando pro cliente ele vai ligar pro Marco né que tá fingindo que que é o Fabiano e vai perguntar senhor Fabiano aí o Marco vai responder pois não qual que é a sua data de nascimento ele vai falar opa essa parte é moleza é 20 de janeiro de 74 acabei de entregar a minha idade tá mas enfim paciência o que que acontece só que a próxima pergunta vai ser qual que é o seu signo senhor Fabiano se o Marco titubear se ele ah ah não sei e tal opa a gente já vai possivelmente invalidar essa venda outra coisa nosso escritório tá aqui em Alphaville né então vai perguntar pro Marco achando que sou eu que moro relativamente próximo aqui vai perguntar senhor Fabiano a padaria Dona de Ola fica aí próximo a sua a sua casa o que que eu vou dizer o que que o Marco vai falar ele não vai saber responder ele não tem esse nível de detalhe ele vai falar sim só que assim ponto negativo por quê? porque a Dona de Ola fica na Granjuviana não fica em Alphaville em Alphaville a padaria chama ela Ville então assim são alguns exemplos tá ok que no final com programação neurolinguística é um negócio bem complexo no final essas empresas como o Client Sale como o F Compra enfim tem empresas no mercado que fazem isso e o sistema de decócio o sistema de ARP tem que estar integrado com isso porque senão é um problema senão eu não consigo fazer a análise de risco tá ok e aí o que que acontece no final ele vai dizer vai nessa pra vocês logistas que não é fraude ou não vai nessa porque é fraude tá ok existem alguns planos que até eles garantem as vendas então assim ó se eu falar vai nessa tá tudo certo e der problema e problema o mercado chama de chargeback que é quando a gente tem esse tipo de situação eles vão reembolsar vão ressarcir o logista então assim antes de eu colocar por que eu não estou falando sobre isso de risco antes de eu colocar a informação pra processar o cartão de crédito eu tenho que submeter ela pra análise de risco pra saber se é fraude ou não a Tayane a Tayane ela fez uma pergunta se as funções de análise de risco podem ser da plataforma ou o serviço que deve contratar a parte normalmente algumas plataformas tem isso incorporado mas usa o sistema desses especialistas né então eles fazem um guarda-chuva de uma grande conta e faz isso ou então você contrata individualmente e só integra então tem que ver com os fornecedores aí pra fazer no caso da KPL nós não nos posicionamos como prestadores de serviço e sim como fornecedores de software ou seja você vai escolher a empresa que você quer trabalhar pra análise de fraude e o nosso software vai estar integrado nessa empresa então são negociações distintas a gente não tem nada a ver com isso tá ok? então a parte de análise de risco tá fechada gente? conseguimos expressar de maneira clara teve um bom entendimento ok? legal tô vendo os joinhas aqui subindo o pessoal aqui confirmando via via chat muito bom muito bom muito bom legal dentro do pagamento a gente tem a RedeCaro a gente tem a Cielo que são o pessoal que vai processar lá o meu cartão do Visa da Max Diners qual é o outro cartão? InterCaro enfim qualquer tipo de cartão o Rafael tá do meu lado aqui ele tá com ciúmes que sempre quando eu falo eu falo do Marco aí ele quis participar da conversa aqui pessoal dá um olá pro Rafael também vai aí Rafael tá vendo? o pessoal agora tá bacana bom vamos lá gente brincadeira à parte só pra ficar descontraído tá ok? o que que acontece? pra gente processar esse cartão eu preciso de uma empresa no meio que é um gateway de pagamento gateway de pagamento é diferente de meio de pagamento um meio de pagamento por exemplo PagSeguro pagamento digital Moip são empresas que muitas vezes já tem integrado a operação de risco já processa o cartão de crédito se cobra uma taxa lógico um pouco a mais do que normalmente a taxa negociada direto com o cartão mas eles cobram mais porque estão oferecendo serviço a mais também então vale a pena olhar e analisar o que que é melhor se tem uma operação direta com a com a administradora ou se contratar uma empresa de meio de pagamento mas enfim se eu não utilizar o meio de pagamento e quiser ter uma uma integração direta eu tenho que ter uma empresa de gateway um portão de pagamento que vai fazer a comunicação com a operação e no final vai dar a resposta dizendo ó o cartão foi aprovado ou o cartão não foi aprovado tá ok? olha só que estágio que a gente está gente a gente falou de reserva de estoque no boleto é importante a gente falou de mês de pagamento boleto integração com o banco a gente falou de cartão de crédito o cartão de crédito chamou a conversa para a questão de análise de risco após a análise de risco está ok a gente tem o processamento do pagamento então nós estamos no seguinte estágio a gente tem a mercadoria porque foi reservado o estoque porque a comunicação com o site está ok a gente tem certeza que não é fraude e a gente tem certeza que o pagamento está confirmado que o dinheiro está no bolso entre aspas as dois dedinhos significa entre aspas porque ainda vão receber administradores de acordo com a condição de pagamento 10 vezes sem juros 12 vezes sem juros mas enfim o pagamento está aprovado então assim se até a mercadoria e o pagamento está ok qual que é o próximo passo? o próximo passo é pelo amor de Deus vai lá na prateleira pega o produto embala ele e manda para o cliente está ok? isso a gente falando de maneira simplista se a gente quiser falar de uma forma mais chique então a gente vai no processo de logística trabalhar o picking ou seja pegar a mercadoria no estoque e trabalhar o packing que é condicionar o produto numa embalagem adequada de acordo com o produto de vocês e despachar isso para o cliente tudo bem gente? legal, legal, legal dentro do processo dentro do processo de logística em todos os clientes em todas as 200 e 80 lojas que usam o nosso sistema por trás de decote de retaguarda é esse mesmo processo está ok? existe a possibilidade de fazer isso que é o que? vamos imaginar o processo logístico como sendo um caixa de supermercado um processo de check out então eu vou ter uma impressorinha dentro do meu estoque está ok? onde os pedidos vão sendo impressos automaticamente sem nenhuma intervenção humana está ok? o que são os pedidos? é o picking list é o meu relatório de separação é o é o é o relatório que está falando vai lá na prateleira pega o iPhone lembra do pedido lá no começo? pega o iPhone preto não pega o iPhone branco que é o controle de SKU de item de estoque quando eu tenho a variação de cor de tamanho de sabor de voltagem então isso vai determinar o meu SKU tá ok? então um separador ele vai pega o relatório sai com o relatório vai até o estoque nesse relatório existe um código de barra com o número do pedido ele separa a mercadoria coloca dentro daquele caixa de supermercado que eu falei pra vocês que nada mais é do que uma mesa uma mesa com um computador junto junto com esse computador tem um leitorzinho de código de barra eu passo a leitura do número do pedido quando eu leio o número do pedido o que que acontece? o sistema ele já sabe ah é o pedido número 1, 2, 3, 4 que é do cliente Fabiano que comprou um iPhone preto vamos supor que o separador pegou um iPhone branco ao invés de um iPhone preto na hora que eu bipar o produto depois que eu bipo o relatório eu bipo o produto na hora que eu bipar o produto e o sistema sabe que o código do preto é diferente do branco e eu peguei o branco ele vai abrir uma mensagem na tela dizendo ó seu separador você está fazendo besteira aí não é esse produto que o cliente escolheu vai lá e pega o produto certo gente o que eu estou falando é o seguinte essa é a garantia que eu tenho de que eu não vou mandar o produto errado para o meu cliente lembrando que geograficamente né esse cliente pode estar muito longe lá em Manaus por exemplo então eu tenho o meu produto errado indo para o cliente o cliente pê da vida porque o produto não é o que ele queria eu vou ter que trabalhar a reversa ou seja é a volta dessa mercadoria a troca é a devolução o correio total qualquer entregador que vocês vão usar não querem nem saber eles vão cobrar o frete de vocês então eu estou pagando o frete de ida do produto errado o frete de volta do produto errado e um novo frete do produto certo tá ok ou seja dependendo da margem do produto de vocês o lucro foi todo embora então é importantíssimo pela satisfação do cliente e por questões de dinheiro que eu tenha essa assertividade dentro do processo de separação e o ABBA o sistema de RP é um sistema de backup suficiente ele tem que garantir isso se não existe alguma característica aí que deixa eu a desejar tá ok então eu tenho certeza que eu peguei o produto certo na hora que eu peguei o produto certo o que que acontece na hora que eu obter o produto não tem intervenção humana nenhuma não tem outra tela pra entrar não tem clique o que que ele faz ele pega todas aquelas regras fiscais lá do cadáver de produto que a gente conversou ele gera uma nota fiscal submete um XML lá pra CEPASC que é a Secretaria da Fazenda que é o governo que vai autorizar a emissão da nota ou melhor a emissão da DANF DANF é Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica que é o papel que representa a nota fiscal e que tem que seguir junto com a mercadoria então dentro do conceito de caixa de supermercado eu coloquei a mercadoria aqui o conferente BIPO deu tudo certo eu passo ele pra trás numa área de embalagem já sai a nota em 3 a 4 segundos gente eu vou repetir porque isso é um diferencial tá o que eu estou falando é eu acabei de BIPO o produto depois de 4 segundos já saiu a DANF sem nenhuma intervenção humana tá ok não é só a DANF que sai junto com a DANF já sai a etiqueta de destinatário dos correios por exemplo então o que o embalador vai fazer vai pegar o plástico bolha o pandangos enfim o flyer vai condicionar o produto vai dobrar a nota fiscal colocar no plastiquinho deixar ali colar a etiqueta na caixa segura a caixa põe do lado e aí porque 5 horas da tarde o correio vai passar então eu consigo trabalhar um processo um a um e garanto a assertividade dentro desse negócio dentro desse processo como um todo e detalhe a gente incorporou o processo de emissão de nota fiscal ao processo logístico essa é a diferença dentro de uma operação de B2B o que a gente tem? vou imaginar uma empresa onde a parte de cima é a minha administrativa tá ok pessoal de financeiro comercial de compra e na parte de baixo o meu estoque é comum a gente ver pessoas preparando pedido na parte de baixo uma pessoa aqui em cima emitir nota fiscal aí desce a escada com 50 notinhas entrega para o cara do estoque o cara do estoque tem que pegar uma nota achar qual que é a caixa colocar a caixa lá mais um cara que achar ele está olhando lá nota com o produto ou seja não é um processo ágil não é um processo escalável dessa maneira tá ok dentro do processo que a gente foi implantando e aprendendo junto com os nossos clientes a gente entende isso que está funcionando lá na Netchoose por exemplo para vocês terem uma ideia que processa 35 mil notas a gente tem até 18 caixas desse operando para poder dar vazão para poder dar vazão nesse conjunto de pedidos tudo bem gente? até aqui tranquilo? eu estou um pouco confuso aqui ou eu estou explicando muito bem ou vocês estão muito tímidos para fazer pergunta eu vou apostar na primeira hipótese está ok? o outro fluxo que a gente tem aqui depois da nota fiscal eletrônica é a distribuição então distribuição é o meu entregador então o nosso sistema já interage com o sistema dos correios por exemplo com o sistema da Total para poder mandar informação para coleta mandar informação para registro nos sistemas do transportador e ao mesmo tempo pegar um feedback também e a mercadoria já foi entregue ou não isso é muito importante para saque por quê? porque o cliente vai ligar e vai perguntar cadê o meu pedido? e aí a gente tem que ter um sistema único dizendo não senhor está tudo ok já foi entregue ou não que é o rastreio que é o rastreio tá ok? legal o Tiago Soares falou aqui que na empresa dele tem um problema também com agilidade Tiago o desconforto dos outros não deveria ser um atenuante do teu desconforto mas assim essa situação não é só sua não tem uma empresa que a gente fala diariamente que não está nessa situação tá ok? a parte positiva é que tem tem solução tem solução no mercado para isso além do web service dos correios qual outra forma para cálculo de frete? o cálculo de frete ele é feito pela plataforma é baseado no peso ou na cubagem que ele tem a ver com as dimensões então essa é uma característica do front o que eu estou falando aqui é a integração dos dados de destinatário de uma série de coisas com os correios tá bom? então vamos lá eu vou pegar alguns assuntos a gente já falou aqui é melhor deixa eu fazer um exemplo aqui vamos lá já que a gente estava falando de agilidade eu vou voltar para esse ambiente de integração aqui olha o que eu estou falando vamos supor que às 10h10 da manhã eu fiz o pedido na hora de vocês lembra que o robozinho de integração ele funciona a cada 30 segundos vamos supor que eu acabei de perder o ônibus da integração tá ok? eu dei azar o que eu vou fazer? eu vou esperar mais 30 segundos na hora que eu espero 30 segundos às 10h10 e 30 o robo passou e perguntou ô loja tem algum pedido ou algum cliente cadastrado? ela vai falar tem sim tem o Fabiano que acabou de comprar o iPhone ou seja toma aí o pedido dele e o cliente e entrega lá para o IRP para o Becoce na hora que esse sistema entrar no Becoce de forma automática ele vai falar tem estoque? tem senão não teria vendido vai mandar lá para uma cliente da vida para analisar o risco ela respondeu para mim em um minuto eu estou indo no melhor caso eu não estou indo no pior caso onde demora onde tem 10 e fraude então às 10h11 e 30h a cliente, por exemplo falou para a gente ó não é fraude beleza então às 10h11 e 30h eu estou mandando lá para o gueto de pagamento para Bras Pag por exemplo aí a Bras Pag em 30 segundos responde ó sem intervenção humana ó foi aprovado significa o seguinte o cliente comprou às 10h10 da manhã no máximo dois minutos depois já está caindo um relatório lá no cara do separador para ele separar a mercadoria é isso que faz com empresas por exemplo que a gente atende como Juliana Flores que você compra até meio dia por exemplo e recebe no mesmo dia ou uma livraria cultura que tem uma entrega foguete enfim é a agilidade que é importante tá ok? por causa desse processo de integração deixa eu ler algumas perguntas aqui como você faz o cálculo se existe contratos exclusivos com os correios reitero tá assim o cálculo é feito pela plataforma a plataforma é que interage com o cliente para dizer qual que é o frete a gente vai assumir o entregador que foi que foi selecionado lá pela plataforma e vai integrar com ele no final tá bom? o John tá perguntando aqui sobre o cálculo do frete é baseado nos websites dos correios então vale a mesma coisa tá? então é a gente não tá fazendo cálculo de frete a gente tá fazendo comunicação com o entregador depois que tudo já tá combinado é disso que a gente tá dizendo ficou claro agora? vamos lá sobre estoque sobre estoque a gente falou de rederma esse é um aspecto importante tratamento para estoque virtual o que é o estoque virtual? dentro do sistema ele tem que saber eu tenho que conseguir diferenciar o que é estoque meu o que é estoque fixo é estoque físico e o que é estoque do fornecedor eventualmente eu posso trabalhar com o estoque do meu fornecedor então eu subo uma planilha simples com duas colunas igual ao código do produto e o saldo trabalho um percentual porque aquele estoque do fornecedor não é exclusivo para mim e subo isso para o site na hora que a mercadoria na hora que o pedido desce via integração se você tem o teu estoque físico a gente já manda para a separação para a logística pick and pack se a gente não tem entende que é o estoque virtual o sistema já gera um pedido de compra automático entrega isso para o fornecedor o fornecedor quando manda a mercadoria ele tem um processo de compra normal o pedido fica parado aqui esperando na hora que ele avalia que tem o estoque ele já libera os pedidos todos automáticos então esse aspecto de estoque virtual é bastante útil e eu selecionei essa característica para poder falar aqui para vocês aí tem o cross-talking que eu duvido que vocês saibam o que é porque não existe na verdade o nome é cross-talking tá ok aí eu tenho que falar com a minha assistente que fez essa mancada aqui e fazendo eu passar vergonha com 30 e poucos participantes na tela tá ok mas o que é um processo de cross-talking é justamente isso eu trabalhar com o estoque do meu fornecedor e na hora que a mercadoria chega no meu estoque ela chega com destino tá ok isso é muito bacana uma outra questão de kit é importante dentro do kit a gente tem o o um processo de misturar produtos então dentro da Juliana Flores eu tenho flor junto com o ursinho junto com uma bebida então a gente tem que saber como pôr isso também é um processo que ele tem que que ele tem que ser bem administrado tá ok análise de risco então assim ela pode ser feita de análise interna ou com uma ajuda externa com uma empresa que nem a gente falou eu tô consolidando o conceito que a gente falou naquele primeiro slide lá que é o mais importante de todos pagamento débito online transferência feito dentro do banco boleto bancário a gente já falou bastante integração com o banco cartão de crédito depósito eu já coloquei riscado aí o custo operacional de manter depósito ele é muito grande a gente não consegue identificar o pagamento então acho que não vale a pena o cliente naturalmente termina migrando para uma outra forma de pagamento gestão de estoque mínimo para compra ajuda do sistema para comprar venda sem estoque pedido de compra automático a gente já falou um pouco então para recortar esses conceitos controle de SKUs leitura de código de barra vento do PIC e do PEC eu tenho certeza de produtos que eu tô mandando tá ok NFE cálculo de impostos autorização da CFA impressão da DANC então a gente falou bastante disso também tá aqui o exemplo tá ok uma etiqueta padrão feita dos correios então eu tenho o tipo do contrato eu tenho o logo do cliente basicamente os dados do destinatário os dados do remitente os dados do destinatário que é do cliente SRO é o sistema de rastreamento de objetos é aquele que diz no rastreio dizendo ah tá em CTE Javaré CEE Barueri enfim a gente só sabe que tá andando não entende muito bem isso né as duas barras que vocês estão vendo na etiqueta uma é do código de rastreio que a gente já gera automático tem um sistema dos correios chamado CGEP que é o sistema de rastreamento de postagem a gente tem o que o CGEP faz incorporar dentro do nosso sistema ok então eu não preciso ir num outro sistema pra poder gerenciar essa parte tudo bem só falando um pouquinho do nosso sistema tá ok banco de dados SQL Server Microsoft ou seja é um banco robusto pra poder ter integridade de informações linguagem de programação Delphi são aspectos técnicos depois a gente detalha um pouco mais mas é só pra eliminar essa pergunta olha só gente o que a gente falou até agora nós falamos de processo de compras falamos do processo de estoque falamos do processo de vendas eu tô seguindo a setinha aí tá gostaria que vocês me acompanhassem com os olhos nós falamos de faturamento nós falamos de pagamentos de recebimento de gestão financeira isso envolve integração com banco integração com fluxo de caixa nós falamos de e-commerce toda essa integração que a gente tem análise de risco gate de pagamento tá ok loja física é um ponto importante RMA ou seja toda a parte de serviços e aí dentro de um RP a gente tem a parte contábil fiscal e RH eu coloquei em cor diferenciada aí pra deixar claro como transparência como a gente sempre atua na nossa empresa aqui esses são módulos que a gente não tem mas não temos de propósito por quê? porque normalmente nossos clientes trabalham com uma contabilidade terceirizada e aí claro não faz sentido a gente a gente ter o contador redigitando a informação então a gente exporta dados de entrada e de saída pra que ele feche a informação tá ok então pra quem tem uma familiaridade com TI a gente tem um pouco de RP um pouco de DWMS e RP gestão WMS é logística TMS é transportador que a gente tá falando de correio CRM relacionamento com cliente BI é business intelligence ou seja cruzar a informação que produto que eu vim demais que eu vim demais quem são os meus clientes tudo isso a gente colocou dentro do único sistema paramos de chamar ele de RP porque ele não é só RP ele é um pouco de cada uma dessas coisas e daí que vem o conceito de Backoffice então Backoffice é um sistema com características de cada um desse tipo de software já integrado falando com a plataforma de vocês e resolvendo a retaguarda tá ok vamos lá já estão mergulhando aqui com o tempo eu deixei aqui realmente alguns aspectos tá ok nota pra presente reserva de produto pedido parcial só tenho quatro mas assim eu precisaria de mais ou menos realmente umas quatro horas pra falar disso mas seria sacanagem alocar o tempo de vocês quatro horas numa sexta-feira né então eu realmente vou encerrando por aqui respondendo algumas dúvidas aqui se pra olhar e enfim dentro da parte da dúvida aqui se tem alguma solução pra dropshipping venda direta basicamente a gente tá integrando né dropshipping é diferente do do cross docking é eu vendo o produto do meu fornecedor só que na hora que eu capto o pedido eu mando esse pedido pro meu fornecedor faturar e entregar direto pro meu cliente isso dá uma discussão pra um bom tempo de trabalho a reserva como é que é tratada enfim mas sim temos solução pra dropshipping mas depende do parceiro do atuado também do fornecedor enfim entra em contato com a gente pra gente poder debater um pouquinho melhor sobre isso onde que a gente consegue o slide a própria ferramenta baixa tá ok eu acho que é isso falando de algumas coisas troca, devolução reverso, atendimento teria muita coisa pra falar mas enfim é isso gente eu vou encerrando por aqui o meu obrigado de verdade pela paciência pelo tempo de vocês tá aqui o meu nome tá aqui o e-mail do nosso departamento comercial provavelmente vão ser atendidos pelo Marco pelo Rafael que conhecem mais do que eu disso tudo mas eu não deixo eles falarem porque eu gosto de falar mas enfim fica aí o contato tá ok gente vamos lá eu vou zerar o feedback aqui quem gostou dá o joinha quem não gostou não dá o joinha tem uns textos aqui ok valeu até mais obrigado obrigado pra vocês mesmo o contato tá aqui no site no slide comercial arroba kplsoluções .com.br quais os melhores softwares de ERP disponíveis no Brasil são os de grandes renomes então a gente tem SAP a gente tem JD Edwards a gente tem Proteus a gente tem Lynx o problema é que o ERP não é um backoffice então ele não vai ter muitas características que a gente falou aqui de integrações com todos né então é melhor ter um ERP é melhor desculpa é melhor ter um backoffice do ERP dependendo do porte se você é uma empresa muito grande você pode ter um backoffice fazendo o intermédio entre o ERP e o front e o backoffice ou seja nós também conseguimos integrar com o ERP de vocês tem algum cliente que usa a plataforma com IBM e e-commerce não né a gente não tem IBM mas como eu disse lá no começo talvez você não estivesse na sala a gente já tem as APIs as integrações integramos com mais de 30 plataformas no mercado integrar com a IBM com certeza não é um problema integração com o Magento sim tá ok nós temos o Andrei está perguntando todos eles não sei o que você quer dizer com todos eles Andrei eu posso falar pela gente a gente tem tá quantos pedidos por dia é aconselhável para ter um ERP até 30 40 pedidos por dia você consegue já com grau de sofrimento mas você consegue fazer sem ERP sem backup manualmente a partir daí o número aí começa a ficar operacionalmente difícil né e uma grande vantagem do varejista online o varejista pequeno é justamente ter o diferencial de ter agilidade de ter um atendimento mais personalizado então é importante pensar isso como estratégia já no início tá ok como é comercializado o Abacus eu peço que liguem para a gente que mandem e-mail para a gente poder conversar mais especificamente né o objetivo aqui é compartilhar ideias conhecimento e não fazer o jabá desculpa meu português sempre bem claro assim sem muita prescura mas enfim eu aguardo o teu contato tá Oscar é isso aí gente meu muito obrigado mais uma vez e espero aí o contato de vocês aí para a gente poder bater um papo tá ok um grande abraço tchau tchau para todos